Aqui há pessoas que já estão aqui há muito tempo, então eu acho que eu proponho que comecemos. Está certo. Então vamos lá. Muito bem, bom dia a todos. Espero que estejam todos de boa saúde e com elevados níveis de motivação nesta fase de retoma da nossa atividade. Ainda com aquela sensação, como há bocadinho falávamos, de que não está tudo normal, não está tudo sequer bem, mas temos que continuar a dar os passos em frente. E eu recebo-vos com grande entusiasmo em mais este webinar da APAM, porque vamos ter connosco a Graziella de Geórgia, que vem partilhar algumas revelações sobre a incerteza. Nós, na verdade, vivemos tempos de grandes mudanças, para já não falar na velocidade dessas mesmas mudanças, e com muitas incertezas, coisa que também já não é de hoje, mas que nos exigem, na verdade, coragem e, acima de tudo, ferramentas que nos ajudem a entender e a superar o medo de errar, por um lado, esta visão de curto prazo que se instala e o egoísmo que nestes momentos também se apodera de nós. Esta é uma palestra muito interessante, como vocês vão ter a oportunidade de ver e de ouvir, especialmente para quem trabalha nas áreas da inovação e da criatividade. E quem é a Graziella de Geórgia? A Graziella é uma pessoa que escolheu a engenharia, como ela própria diz, escolheu a engenharia pela matemática, a inovação pela paixão de observar o comportamento humano e a economia comportamental pelo interesse nas pessoas e nos processos de decisão. É uma pessoa inquieta, por natureza, já morou em diferentes países ao longo dos seus 20 anos de experiência, passando por empresas de tecnologia, de telecomunicações, aliás, de energia e empresas de consultoria. E há 12 anos levou-se Coupan para o Brasil, onde criou e implementou um método inovador e colaborativo em matéria de concurso de agências e, em 2015, a Graziella publica o seu primeiro livro, chamado O Efeito Iguana, que resultou de uma pesquisa junto de 75 grandes empresas, onde conseguiu descodificar, a partir do entendimento de como funciona o nosso modelo mental, aquilo que bloqueia a inovação e estimula a inovação nas empresas. E neste webinar, a Graziella, que é uma excelente comunicadora, como vocês irão ver, vai-nos revelar algumas equações sobre a incerteza, fruto exatamente dessa combinação entre a matemática e o comportamento humano que tanto apaixonam. E, dito isto, eu passo a palavra à Graziella, que vai partilhar connosco este seu conhecimento. Obrigada, Graziella, por estar connosco. Obrigada, Manuela, um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigada também ao apoio da APAM. E, como a gente vai falar sobre limitações do nosso processo de decisão e sobre muito sobre escolhas, eu queria agradecer a todo mundo que entrou nessa sala, que escolheu entrar nessa sala, com tantas outras coisas para fazer no seu dia a dia. E, falando em escolhas, eu queria começar fazendo uma pergunta, eu sei que eu não vou ter resposta agora, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês responderem dentro de vocês, que é quem já se arrependeu de alguma decisão que já tomou na vida? Quando eu faço essa pergunta, em torno de 80% das pessoas levantam a mão. Eu só fico intrigada com os 20% que não levantam. Mas isso acontece porque, como a própria Jill Taylor, que tem o maravilhoso TED, ela é neurologista e ela explica o ABC dela no TED, ela explica que nós somos seres emocionais que pensam e não o contrário. Então, nós somos seres essencialmente emocionais. O que acontece no nosso processo de decisão? Existem viéses cognitivos, existem forças invisíveis que atuam no nosso processo de decisão e que atrapalham as nossas escolhas, que influenciam as nossas escolhas e muitas vezes levam a gente a se arrepender delas. E essas forças invisíveis, esse material de anomalias no nosso processo de decisão, é o que a economia comportamental estuda. E é o que eu vou mostrar hoje para vocês, alguns deles, claro, a gente não vai ter tempo de falar sobre os tantos viéses cognitivos, emocionais e sociais que nós temos, mas eu vou falar de alguns principais que já vai dar muito para a gente refletir e que influencia muito os tempos que a gente está vivendo hoje. E por que isso acontece? Por que esses viéses atrapalham tanto o nosso processo de decisão? Porque normalmente a gente toma a decisão emocionalmente e depois a gente racionaliza. Existe um pêndulo entre a emoção e a razão. Isso acontece pela própria configuração do nosso cérebro. A gente tem três camadas cerebrais, não tão bem organizadas como esses círculos concêntricos que estão aqui, mas eles representam o quão primitivo nós somos ainda, sem a gente se dar conta, o quão previsível a gente é, o quão limitadamente racional nós somos. O círculo do centro, o amarelo, é o nosso cérebro reptiliano, é o mais primitivo de todos, é o responsável pelos nossos atos mais instintivos. Depois tem o límbico, que é o responsável pela emoção e pela empatia. E depois vem o neocórtex, o mais evoluído deles, que é o responsável pela razão. Como o nosso cérebro emocional, límbico, é mais antigo do que o da razão, é ele quem toma a decisão. Porque primeiro a gente sente e depois a gente racionaliza. E é nessa duelo entre emoção e razão que mora muito dos nossos vieses de decisão, como a gente vai ver na frente. Eu queria apresentar já para vocês o primeiro deles, talvez seja a mãe de todos os vieses, que é a aversão à perda. A aversão à perda, ela nasce lá do tempo que a gente era primata, na selva, quando a gente tinha que desconfiar de tudo que podia ser um perigo para a gente. Esse medo de tudo que podia significar morte para a gente fez a gente desenvolver ao longo dos anos uma assimetria natural que valoriza mais as perdas do que os ganhos. E os psicólogos comportamentais, os economistas comportamentais, eles avaliaram por experimentos empíricos a relação numérica entre essa assimetria natural, que é de dois para um. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente odeia perder duas vezes mais do que a gente adora ganhar. E qual a importância disso? A importância disso é que a gente acaba tendo muito medo de errar. A gente nem arrisca com medo do que pode dar errado. E é isso que acontece nas empresas, acontece na nossa vida pessoal. A gente tende a evitar tudo que pode dar errado, valorizando mais as perdas do que os ganhos. E é por isso que eu gosto tanto dessas frases do meu pai, um trocadilho que deu certo. Penso, logo, exito. Porque a gente sempre, quando começa a racionalizar muito, a gente começa a entrar nesse duelo entre emoção e razão. A gente não escuta tanto a nossa emoção, fica só na base da razão, e por isso a gente não chega num consenso. O que acontece, muitas vezes, como consequência disso? Muitas vezes, o que a gente fala não é o que a gente faz. E por que isso acontece? Porque quando a gente fala, a gente pensa racionalmente. Mas quando a gente faz, a gente age emocionalmente. Então, existe uma distância muito grande entre o fazer e o falar, justamente por como a gente se comporta em relação a um e outro. E nesse pêndulo entre razão e emoção, a gente acaba desenvolvendo uma percepção muito elástica do tempo. Ora a gente está no passado, ora a gente está no futuro, mas raramente a gente está no presente. Isso acaba desenvolvendo, se a gente está muito no passado, comportamentos depressivos. Se a gente está muito no futuro, comportamentos de ansiedade. Talvez a gente esteja, hoje em dia, mais nesse lado direito, com tudo que está acontecendo. Mas raramente a gente desenvolve comportamentos de presença, de estar exatamente agora, nesse momento presente, inteiramente pensando nisso. E por que isso acontece? Porque a gente tem, nessa percepção elástica do tempo, o tempo varia muito no nosso dia a dia. Ora ele tende a zero, ora ele tende ao infinito. E quando é que ele tende a zero? Ele tende a zero quando a gente desenvolve o viés do curto prazo, que é o segundo viés que eu queria apresentar para vocês. Que é a nossa tendência de querer uma gratificação imediata, ao invés de esperar por uma maior no futuro. Então, quem não já escreveu mensagem de WhatsApp enquanto dirigia, ou enquanto caminhava na rua, esse é o viés do curto prazo agindo no nosso dia a dia, a toda hora, desde a hora que a gente acorda. E esse imediatismo faz com que a gente não faça nada pensando no futuro, a gente faça tudo pensando no momento do agora, do imediatismo. A gente acaba trazendo para o presente todas as nossas tendências que a gente tem no dia a dia. E a gente tem o viés do curto prazo desde que a gente é criança. Esse é o teste do Macho Mello, não sei se vocês conhecem, mas depois eu trago a referência do livro no final. Virou livro, aliás. E quem desenvolveu esse teste foi na época, na década de 70. Ele desenvolveu na turma da filha dele, na escola. E segundo o teste, você dava... Eu já fiz esse teste com todos os meus sobrinhos, e com sobrinhos que não são meus, e as reações são exatamente idênticas. Então, você dá um Macho Mello para a criança de 4 anos, e você espera e fala para a criança, olha, você pode comer esse Macho Mello agora, ou você pode esperar, e eu trago um segundo Macho Mello, você vai comer dois. Aí a psicóloga sai da sala, a criança não sabe, mas a criança espera 15 eternos minutos, até que ela volta. E aí vê se a criança conseguiu resistir à tentação ou não. O curioso é que o autor desse teste, ele conseguiu acompanhar as pessoas, porque eram os amigos da turma da filha, então ele conseguiu acompanhar a evolução dessas pessoas, e viu que as pessoas, as crianças que conseguiram ter outro controle, tiveram carreiras mais promissoras, e relacionamentos mais duradouros do que aquelas mais imediatistas. Então, vejam como a gente tem esse viés de curto prazo desde que a gente nasce, desde que a gente é pequenininho. E o que aconteceu? Qual a diferença entre aquelas crianças que resistem e aquelas que não resistem? A diferença está em adotar uma estratégia, que é a do afastamento, você se distanciar daquela tentação imediata. Então, por exemplo, minha sobrinha tinha uma técnica de olhar para o teto, de olhar para outro lugar, de se distanciar daquele problema, daquela tentação e aquela recompensa que está ali na frente. As crianças que não conseguiram resistir foram aquelas que mantiveram aquela tentação quente, mantiveram aquela tentação próxima, e aí sucumbiram à tentação. Então, isso é uma analogia para os nossos próprios problemas do dia a dia. Muitas vezes a gente consegue resolver o problema esfriando o problema, se distanciando do problema, não tomando uma decisão automática na hora em que ele acontece, no momento que ele está quente, mas se distanciando e dando um tempo para racionalizar melhor e conseguir construir uma resposta mais interessante. Isso acontece todo dia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, onde a gente sempre tem as pendências que tendem a um tempo zero, a gente tem que resolver aquilo naquele momento. Todos os nossos to-do lists sempre têm uma exigência de um imediatismo muito grande, mas o problema não é esse, o problema é que as tendências sempre ficam num plano infinito, num plano que vai acontecer algum dia no futuro, mas nunca acontece. Quando eu chamo de tendências, eu chamo toda iniciativa, experimento novo, coisas novas que a gente pode implementar e que nunca são implementadas porque a gente sempre tende ao imediatismo de resolver as pendências do dia a dia. E aí a gente entra nesse duelo do curto e do longo prazo, a gente nunca consegue lidar com os dois, com essa dualidade que existe e que a gente precisa resolver de alguma forma e a gente vai trazer aqui algumas ferramentas para isso. Se por um lado o tempo tende a zero, por outro lado o tempo também tende ao infinito, então a gente oscila entre um extremo e outro e esse é representado pelo viés do status quo. Então no tempo que também a gente era primata e não faz muito tempo assim, a gente tinha um sistema muito eficiente que era para armazenar energia. Então a gente tinha uma energia que a gente armazenava para quando tivesse um perigo iminente. E quando tivesse um perigo iminente, então a gente tinha essa energia armazenada para poder reagir de forma muito eficiente. Pode ser muito eficiente, mas no final das contas, isso significa hoje em dia para a gente a procrastinação. É quando a gente acaba tendendo a fazer as mesmas coisas que a gente faz sempre, a não ser que a gente tenha uma motivação grande para mudar. E essa motivação pode vir de diversas formas e a gente vai falar de uma delas logo mais para frente. Essa sou eu respondendo a um teste onde eu sempre ponho para depois o que eu tenho que fazer. É o preguiçoso tipo 1 que eu já vou falar mais para frente. E também essa procrastinação, essa tendência ao infinito que faz com que a gente não tenha esse senso de urgência, de poupar desde que a gente é jovem para uma nossa aposentadoria futura. Esse é um gráfico do Scott Galloway da Universidade de Nova Iorque, onde ele mostra as diferenças entre você poupar os 25, aos 35, aos 45 e qual seria a diferença de acúmulo de capital chegando aos 65. E vocês podem ver, as diferenças são gritantes, mas mesmo vendo isso, a gente não tem esse senso de urgência de falar, ah não, eu vou poupar agora para ter uma recompensa no futuro. Porque esse raciocínio é contrário ao que a gente viu anteriormente ao viagem do curto prazo, que é, deixa eu usufruir agora sem pensar no meu futuro. Então veja, a mentalidade do poupar para a aposentadoria, ela é similar à mentalidade que é exigida pela inovação, que é, vamos investir agora numa aposta que pode ter algum resultado no futuro. Então é complicado, porque a gente tem que duelar sempre com essas duas frentes, esse pêndulo entre o tempo tendendo a zero e o tempo tendendo a infinito. E por que isso acontece? Porque o nosso deadline, e deadline eu estou falando no sentido literal da palavra, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a gente tem uma confiança cega que tudo vai dar certo no futuro. E que, ah, quando chegar lá, mais para frente eu vejo o que eu vou fazer. Mas é justamente a consciência do deadline que pode ser o grande motivador para a gente sair dessa armadilha que o nosso próprio cérebro coloca a gente. Para finalizar essa primeira parte, eu trago uma equação que é sobre como o momento de hoje de incerteza potencializa os viéses que a gente já tem. Potencializa o nosso medo, esse dois para um talvez hoje em dia nem seja dois, seja três ou quatro para um. Como ele potencializa também o imediatismo. E o que isso gera? Gera manutenção, gera o status quo que impede a inovação de acontecer. A gente não está muito preocupado em inovar agora, a gente está preocupado em manter as coisas como elas têm que ser para não perder, porque a gente já sabe que a gente vai perder alguma coisa, então a gente procura, se a gente mantiver, a gente já está ganhando. Então essa é a equação que simboliza o que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente sai disso? A consciência do deadline é uma grande ferramenta, é uma grande aliada para a gente romper esse viés do status quo e começar a agir, a fazer alguma coisa. Essa frase do Steve Jobs, eu acho que ela nem precisa de explicação, acho que ela já traduz isso que eu acabei de falar. No caso dele, o deadline foi antecipado pela doença, mas o fato dele ter a consciência do próprio deadline fez com que ele saísse dessa armadilha de que a gente tem algo a perder. Ele começou a fazer coisas que ele acreditava, porque ele não tinha tempo a perder, na verdade. Então a gente não precisa pensar no nosso deadline só na doença, a gente tem que pensar no nosso deadline e na nossa saúde e trazer esse deadline para a nossa vida para a gente começar a agir mais do que falar. Esse gráfico também do Scott Galloway, ele mostra a curva da nossa felicidade ao longo do tempo e mostra como a gente é feliz na infância, o eixo X são as idades, como a gente é feliz aos 10, 9, 8 anos e como essa curva vai decrescendo ao longo do tempo. Hoje eu estou no meu ponto mais inferior da curva, mas há esperança, segundo ele, essa curva cresce depois dos 50, dos 60 anos. E por que essa curva cresce depois? Pela própria consciência do deadline, pela própria consciência de que o tempo que resta de vida é menor do tempo já vivido. Então a consciência da proximidade desse deadline faz com que a gente realmente foque naquilo que importa, realmente foque naquilo que significa algo para a gente, que a gente se aproxime das pessoas que a gente ama, que a gente faça aquilo que realmente significa que é algo interessante para a gente. E isso traz essa felicidade. Mas por que a gente tem que chegar a fazer isso só lá? Talvez a gente possa antecipar esse deadline, antecipar essa consciência do deadline e começar a ser feliz já. Para dar um exemplo prático da consciência do deadline, eu vou falar uma coisa muito simples aqui, comparar nossas férias com a nossa rotina do dia a dia. O que acontece quando a gente tira férias? A gente tem um deadline definido, em primeiro lugar. Então a gente tem 10 dias de férias. Normalmente a gente planeja onde a gente quer ir, a gente planeja o que a gente quer ver, a gente planeja cada dia para aproveitar todos os dias. E no final das contas, quando a gente sai de viagem, muitas vezes eu me peguei falando, puxa vida, esses 10 dias pareceram 30 dias, pareceu que a gente está aqui há um mês viajando. E por que isso acontece? Porque a gente começa a cada dia a aprender coisas novas, a ter novas experiências, a conhecer gente nova, a conhecer novas histórias, a gente aprende a cada dia. É como voltar a ser criança. A criança, ela tem essa percepção mais longa do tempo porque ela está todo dia aprendendo. E quando você aprende todo dia, você tem a sensação de aproveitar mais cada dia. E o que acontece na nossa rotina do dia a dia? A nossa rotina do dia a dia, ela não tem um deadline definido. A gente vive a cada dia como se a gente vivesse até o infinito. então a gente assume uma rotina num modo automático de viver que a gente acaba não aprendendo nada em cada dia. E é um modo eficiente da gente viver a vida porque a gente não precisa pensar para fazer o café, para escovar o dente, para ir para o trabalho, para o caminho que a gente pega para ir para o trabalho, para o caminho que a gente volta do trabalho, a gente nem pensa, a gente faz o mesmo caminho porque isso é eficiência. Mas muitas vezes a eficiência paga um preço dessa falta de aprendizado, dessa falta de vida, onde 30 dias parecem que são 10. Então a importância do deadline é justamente para a gente, como eu vou falar mais para frente, desenvolver mais essa presença a cada dia e usufruir mais de cada um desses dias. Tem outra ferramenta que eu queria apresentar para vocês que funcionou muito para mim e o meu pai sempre me dizia que existem dois tipos de preguiçosos. O preguiçoso tipo 1 que é aquele que faz deixar tudo para depois, deixar tudo para a última hora. E o preguiçoso tipo 2 que é aquele que faz tudo antes, logo, para ficar logo livre e ter mais tempo para não fazer nada. Eu estou migrando do tipo 1 para o tipo 2 graças a essa ferramenta que eu quero apresentar para vocês, que é uma ferramenta nada mais do que de priorização. Ou seja, a gente tem nosso to-do list diário sempre, nossas pendências diárias sempre, mas uma maneira da gente ganhar produtividade nessas pendências e motivação é a gente conseguir elencar quais essas tarefas são mais relevantes e mais simples de se fazer. Quanto mais relevante e mais simples, mais fácil vai ser e rápido eu executar essa pendência. São os quick wins. Quanto mais eu conseguir fazer esses quick wins e deixar as outras tarefas para depois, mais eu vou ficar motivada de que eu estou produzindo e isso vai alavancar um ciclo de produtividade. É muito melhor do que começar com uma que é relevante mas muito complexa porque eu vou parar nela e talvez isso me desestimule a continuar. E uma coisa também importante, eu acho que essa ferramenta também revela o que é importante realmente, o que é urgente, se você colocar aqui. Então, talvez também seja interessante porque revela aquelas coisas que não são relevantes e são complexas e talvez a gente não queira fazê-las ou explicar por que não. e aí uma outra forma de pensar um pouco mais a longo prazo é você traçar objetivos. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de correr no final do ano. Será que eu não posso trazer quick wins do que eu tenho que fazer antes para chegar nesse objetivo no final do ano? Então, a maneira da gente associar o curto com o longo prazo parece óbvio mas a gente acaba não fazendo isso no nosso dia a dia porque a gente entra naquela rotina automática e acaba não pensando nessa do que eu diria que seria a tendência, esse objetivo de correr no final do ano seria a minha tendência. Como é que eu posso enganar o meu cérebro e repartir essa tendência em pequenas pendências que seriam os quick wins? Já que a gente é tão obediente com as pendências e não com as tendências vamos enganar um pouco o cérebro e vamos transformar essa tendência esse objetivo do final do ano em pequenas pendências que tendem a zero e talvez aí eu consiga obedecendo as pendências chegar no final do ano sem quase perceber eu cheguei no meu objetivo na minha tendência no final do ano graças ao deadline e a priorização. Então essa é uma maneira da gente associar o curto com o longo prazo o tático com o estratégico os quick wins com os long wins. E para exemplificar como a gente pode lidar com isso e inspirar vocês a pensar nesse objetivo mais a longo prazo eu vou contar uma história para vocês essa história teve muito impacto na minha vida e talvez possa ter impacto em alguns de vocês eu não vou falar igual ao professor Marins mas eu tentarei ser o mais fiel a ele possível. O professor Marins é um professor de antropologia no Brasil e ele explicou para a gente essa história quando ele foi fazer o doutorado dele na Austrália e quando ele foi para a Austrália ele morou com uma tribo aborígina e local e uma certa noite os aborígenes foram fazer uma festa uma celebração uma grande celebração todos fantasiados felizes comemorando e ele foi perguntar o que eles estavam celebrando e eles falaram a gente está celebrando a caça do emu emu é uma ave originária da Austrália ele falou mas que curioso não caçaram emu ainda estão celebrando a caça do emu mas tudo bem ele entrou na festa e a festa tinha muita comida todo mundo muito feliz e nessa festa ele simulava um pouco o que seria a coleta do emu no dia seguinte porque eles já tinham caçado o emu na festa ele não entendeu muito bem tudo isso mas ele fez parte da festa e fez parte também do dia seguinte o planejado era acordar muito cedo e cada um ia ter uma tarefa muito bem definida cada um da equipe que foi coletar o emu que já havia sido caçado na noite anterior tinha uma função muito bem definida então ele como era baixinho como é baixinho ele é vivo ele foi junto com o especialista em identificar pegadas de animais tinha um outro que era especialista em arco e flecha tinha um outro que era especialista em ver o sentido do vento para onde o vento estava estava indo cada um tinha uma função muito bem definida de acordo com a expertise de cada um eles foram de manhã acordaram e foram todos para coletar o emu que já havia sido caçado no caminho o professor Marins já estava ansioso viu uma primeira pegada e ansiosamente falou para o especialista de pegadas achei achei o emu aí o especialista em pegadas olhou e falou professor Marins essa não é uma pegada de emu essa é uma pegada de canguru a gente está aqui para pegar emu tudo bem tudo bem desculpa vamos lá continuaram no caminho continuaram no caminho depois de algumas horas o professor Marins já estava mais ansioso ainda achou ter visto uma pegada de emu achei 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 e mostrou para o especialista em pegadas e o especialista em pegadas falou assim não professor Marins eu vou te falar só uma coisa a gente está aqui para pegar emu a gente só vai sair daqui quando a gente pegar o emu então a gente tem que ver a pegada do emu tudo bem tudo bem só que o professor Marins ficou quieto mas foi ficando muito preocupado porque foi ficando escuro ele ficou com medo de eles não coletarem o emu até que enfim eles coletaram o emu essa é a história ela é simples mas ela tem uma mensagem muito interessante eles nunca deixaram de coletar o emu que fora propriamente caçado no dia anterior e o fato é que durante a nossa vida como o professor Marins tentou fazer a gente faz desvios de caminho a gente tem o nosso objetivo traçado mas muitas vezes a gente vê uma opção muito atraente como o canguru e a gente vai para o caminho do canguru a gente se desvia do nosso objetivo muitas vezes a gente faz isso só que o que aconteceria se eles fossem pegar o canguru talvez eles não pegassem nem o canguru nem o emu porque eles não tinham as armas para pegar o canguru e talvez já eles iam desperdiçar as armas que poderiam servir para pegar o emu então isso serve para a gente entender como a figura do emu pode ser o nosso foco como a gente pode obter o nosso objetivo e focar nesse objetivo sem desviar do caminho e foco é essencial e cada vez mais importante e ainda mais importante no mundo que a gente vive de vulnerabilidade de incerteza de complexidade e de tanta ambiguidade e essa incerteza esse mundo tão incerto que a gente vive ele acaba potencializando como eu falei antes os nossos próprios vieses esses foram os três vieses que eu mostrei antes então se o nosso cérebro ele é reptiliano límbico e neocórtex os vieses que são reforçados acabam estimulando na gente a adoção de comportamentos de medo de egoísmo e de imediatismo como é que a gente sai disso como é que a gente consegue transformar isso esse pânico esse medo que gera acontece porque a gente nunca está preparado para o que está por vir cada nova tecnologia que surge gera na gente um pânico moral a gente tem muito medo porque a gente não sabe como a gente vai quais as consequências que aquilo vai gerar na gente e isso já acontece hoje já aconteceu no passado e vai continuar acontecendo porque a gente nunca está preparado porque a gente tem esse medo do que vem por diante das incertezas que a gente tem isso já acontece hoje com os videogames os pais tem muito tem um pânico moral sobre o videogame na infância dos filhos como isso vai afetar a vida dos filhos na vida adulta mas isso já aconteceu com os livros quando o pai via o filho lendo o livro o dia inteiro e falava nossa o livro vai matar a infância do meu filho já foi a época do rádio já foi a época da televisão e nada disso matou a infância de ninguém mas isso acontece porque a gente tem esse pânico moral porque o futuro assusta porque a gente não tem controle sobre ele e eu acho que a evidência do covid que ela traz para a gente é essa certeza que a gente tem muito pouco controle sobre as coisas e que a gente tem que improvisar tem que agir conforme as coisas vão acontecendo num fluxo contínuo que não tem fim ele está sempre em movimento contínuo e na verdade a gente tem que ter muita calma e menos ansiedade porque a ansiedade vem porque a gente foca muito nas soluções e não nas necessidades eu vou dar um exemplo essa frase do Jeff Bezos eu acho que ela é brilhante porque tem muitas coisas que mudam muita coisa tem mudado e vai mudar sempre mas tem muitas coisas que não mudam e não vão mudar tão brevemente então nós não somos os mesmos nós somos o mundo das coisas na verdade não é o mesmo de há 10 anos mas nós somos os mesmos seres humanos já há 100 anos se a gente for ler os clássicos a gente vai ver que os dilemas humanos são os mesmos então nós não somos tão diferentes assim do ser humano do século passado ou de há dois séculos passados o que mudou foi a solução para os nossos problemas a solução para as necessidades que continuam as mesmas só fazendo uma brincadeira aqui eu mudei um pouco a frase do Jeff Bezos para 10 dias por causa do Covid é o Covid falando mas na verdade mesmo com Covid as nossas necessidades continuam as mesmas por exemplo a gente continua tendo tendo a necessidade de suprir a nossa casa com alimentos mas agora menos ainda a gente não vai na feira livre a gente compra online a gente tem uma necessidade de se comunicar mas talvez a gente não tenha mais telefone fixo em casa a gente fale por WhatsApp ou nem mesmo a gente liga para as pessoas a gente manda mensagem ou áudio a gente tem a necessidade de ouvir música mas a gente não tem mais nada físico dentro de casa a gente ouve a música que está na nuvem a gente tem uma necessidade de se localizar e eu nem me lembro mais como é que se usa esse guia de ruas de tão complexo que era hoje em dia a gente tem Google Maps tem Waze para facilitar a nossa vida a gente tem necessidade de se divertir mas a gente não tem mais o Atari a gente tem realidade virtual o que vai vir na sequência mais para frente e as coisas estão mudando de 10 anos em 10 dias a gente não sabe mas a ansiedade é porque a gente busca justamente focar nesse novo cenário que vem e não no que não muda nas necessidades humanas que praticamente são as mesmas já há 100 anos isso traz uma tranquilidade grande e uma não necessidade da gente ficar prevendo o futuro porque prever o futuro é como a palavra diz é uma previsão nada é certo do que vai acontecer mais do que prever o futuro talvez a gente possa ter autonomia e proatividade para criar o futuro que a gente quer nós somos os únicos a única espécie humana com essa capacidade criativa então essa seria a segunda fórmula que eu queria apresentar para vocês de como a gente pode focar na necessidade humana e pensar em uma priorização de ideias com um deadline definido para chegar no nosso próximo objetivo com algum foco sem desviar do caminho e como é que a gente faz isso é muito bonito pensar em criar o futuro mas como é que a gente faz isso se a gente tem muito medo muito egoísmo muito imediatismo para mudar a gente tem que ter algumas soft skills como se diz a gente tem que ter coragem e coragem a gente tem que assumir certa vulnerabilidade é preciso coragem para a gente assumir a nossa vulnerabilidade diante do que a gente não tem controle a gente também tem que ter autocontrole para poder a gente conseguir não se sucumbir ao curto prazo e conseguir manter algum objetivo mais a longo prazo a gente tem que ter resiliência para poder a gente lidar com aquelas coisas que a gente não tem controle e responsabilidade para lidar com aquilo que sim a gente tem controle que são poucas coisas e somar a nossa curiosidade a nossa emoção e a nossa imaginação para criar esse futuro e desenvolver mais autenticidade mais empatia ao invés de egoísmo e mais visão ao invés de imediatismo visão mais a longo prazo e isso eu acho que é uma questão de desenvolver mais a nossa presença aquela presença que eu falei no começo que a gente não tem que a gente raramente está no momento presente e existem várias formas a gente desenvolver essa presença o que seria a presença seria perceber o que está em volta perceber os sinais o que está emergindo e agir estando plenamente consciente e atento no momento atual então é agir em consonância com os sinais que a gente está percebendo e para isso a gente precisa estar presente no momento essa é a teoria U desenvolvida no livro Presença que tem começa do lado esquerdo superior e termina do lado direito superior começa com o sentir o que é o sentir é abrir mão do controle é observar observar sem julgamento sem pensar no nosso modelo mental de resposta automática é desenvolver essa escutativa para justamente se permitir presenciar o que está emergindo entender o que o mundo precisa está aberto ao que precisa ser feito ao novo aos sinais que existem e a partir e a partir dessa presença dessa intenção que a gente começa a desenvolver a gente pode agir em consonância com esse sinal nesse fluxo natural é quase como se não sei se vocês já passaram por isso mas é quase quando você faz uma decisão toma uma decisão e depois você confirma essa decisão porque tudo acaba conspirando a favor é como se você nem tomasse uma decisão você tinha que ir por aquele caminho você sabe que é o certo e aí você consegue trazer algo de novo você consegue fazer aquela tendência acontecer e a gente tanto deixa no plano do infinito mas talvez a tendência esteja aqui é só a gente estar um pouco mais presente e para a gente estar um pouco mais presente existem várias técnicas de mindfulness como vocês sabem meditação técnicas de respiração enfim Tai Chi Chuan e Chi Kung que ajudam a gente a trazer um pouco mais essa blindagem desse pêndulo que varia entre o zero e o infinito a gente estar um pouco mais blindado desses efeitos externos uma ferramenta poderosa para a gente trazer essas tendências que a gente viu agora na teoria U é focar talvez em desenvolver uma verba do erro eu chamo de verba do erro porque na verdade é o que a Coca-Cola aplicou para desenvolver inovação lá dentro Coca-Cola tem esse sistema que é o 70-20-10 digamos que 70% sejam as pendências sejam aquelas ideias que sempre vão dar certo que está tudo bem 20% são ideias que podem ter alguma chance de dar errado e 10% é o investimento que eles aplicam em ideias que sim vão dar errado porque eles pensam que isso não é investimento do erro isso é investimento do aprendizado porque se der errado já estava alinhado já estava previsto e a gente errou pouco porque a gente aplicou pouco mas a gente pode aprender bastante quando a gente erra e esse aprendizado você acaba gerando um ciclo de aprendizagem e inovação que vai ser aplicado num próximo experimento e isso a gente pode trazer para a nossa vida a gente pode pensar em investimento a gente pode pensar em tempo que é a mesma coisa como a gente pode reservar 10% do nosso tempo fala assim a gente não tem tempo mas se a gente tem tempo de lazer a gente tem tempo depois do trabalho será que a gente não pode aplicar 10% do nosso tempo em fazer alguma coisa que signifique algo importante que seja um experimento que a gente quer fazer que a gente quer aprender algo novo dali porque sempre a gente vai aprender algo novo isso é muito importante porque a gente vive reclamando das coisas mas no fundo em cada reclamação que a gente faz existe uma oportunidade da gente trazer alguma coisa nova para melhorar é justamente isso que a gente reclama muitas vezes a gente o próprio fundador do Airbnb fala isso que às vezes a inovação vem de um problema que a gente mesmo tem porque se a gente tem esse problema seguramente outras pessoas também tenham então a gente tem que um pouco parar de reclamar e procurar mudar aquilo que incomoda uma forma de fazer isso não é apostando todas as fichas em resolver isso mas reservar um tempo reservar um tempo com consistência com foco para transformar aquilo que incomoda uma forma de fazer também isso ou uma consequência de você focar naquilo que importa é quando você chega no nível de flow o nome desse psicólogo húngaro que desenvolveu o conceito do flow se chama Mihaly Tixen Mihaly é difícil de falar mas já decorei a forma como se fala e ele desenvolveu o conceito do flow que é quando você entra em consonância entre nível de dificuldade do desafio e o seu nível de habilidade quando você tem essa consonância dos dois você entra em flow o que é o flow é quando você nem sente o que você está fazendo você fica horas fazendo aquela coisa o seu nível de concentração está elevadíssimo você nem escuta o que está acontecendo em volta você está completamente focado naquilo que você está fazendo é muito difícil você tem que entrar nesse nível de consonância porque se o nível do desafio for muito mais difícil do que a habilidade que você tem isso gera ansiedade mas se o nível do desafio for muito abaixo você gera apatia gera tédio então talvez o que a gente tem que fazer é ficar investindo em desenvolver novas habilidades sempre para poder assumir novos desafios e ficar nesse fluxo constante de aprendizagem e aplicação dessa aprendizagem aqui é uma página do livro que eu também vou colocar na referência final que é o Finding Flow ele fala como ele descobriu essa teoria ele fez uma pesquisa com 27 mil adolescentes americanos para entender o que gerava flow eu falei do videogame no início mas ironicamente ou não videogame esportes games em geral jogos esportes são os que mais geram flow por outro lado você também pode ter flow vendo televisão é pouco porque na verdade o que você tem é mais relaxamento e apatia então flow ele está inerentemente ao flow está a questão de ser ativo na televisão você é passivo então todas aquelas atividades em que você é passivo que você tem um desafio e você tem uma habilidade para resolver são atividades que geram flow com mais ênfase né e a possibilidade da gente ter esse flow contínuo eu acho que é a questão de a gente estar sempre se capacitando sempre aprendendo e nos dias de hoje de tanta incerteza se adaptar sempre né e se adaptar requer não só aprender mas desaprender e reaprender de novo né então aqui tem a frase do Dr. que fala exatamente isso que o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler nem escrever mas o que não sabe aprender reaprender e desaprender e talvez essa dica do tempo do erro dos 10% sirva para essa reciclagem contínua que a gente tem que fazer para conseguir sempre esse flow contínuo aqui eu coloco um exemplo do que acontece nas indústrias por exemplo e o despertar das indústrias para essa mudança né para essa tendência digamos a indústria automobilística demorou um tempo para se despertar para sair do produto né que é a posse para o acesso né que é o serviço hoje em dia você vê vários anúncios em que fala não compre este carro mas desfrute esse carro pagando tanto por mês ou tantos por dia que já é uma espécie de serviço mas evoluiu um pouco mais para gerar uma experiência então aqui é a tela do meu celular por exemplo onde eu tenho diferentes modais numa experiência super fluida onde eu posso ter qualquer carro ao meu alcance ou moto e no tempo que eu preciso e quando eu preciso então a gente está vendo esse despertar de todas as indústrias indo de produto passando por serviço para oferecer uma experiência e por que experiência é tão importante porque como a gente falou no começo nós somos seres emocionais essencialmente emocionais e aquelas aquelas memórias que mais marcam a gente são aquelas que provocam alguma emoção é claro que a gente consegue lembrar e a gente pode citar alguns exemplos de traumas de acidente a gente lembra de experiências de emoções bonitas como um casamento ou um primeiro beijo a gente consegue lembrar dessas emoções positivas e das negativas também porque a nossa memória ela tem a característica de guardar aquilo que provoca muita emoção seja ela positiva ou negativa e isso o que isso significa em termos de pensamento de jornada o pensamento de elaboração de uma experiência tem um efeito que os psicólogos estudam muito que é o efeito pico-fim onde eles falam que a avaliação de uma experiência ela é diretamente proporcional à proximidade desse pico de emoção do fim então quanto mais esse pico de emoção está perto do fim mais ele vai influenciar na avaliação da experiência seja esse pico de emoção positivo ou negativo então por exemplo eu fiz uma viagem no final da viagem no último dia da viagem eu fui assaltada esse marco emocional negativo ele vai configurar a minha avaliação da experiência como um todo ele vai influenciar a avaliação da minha experiência dessa viagem talvez se eu tivesse tido esse assalto no início a viagem amortizaria essa sensação de perda ou de emoção negativa mas é claro que a gente tem que tentar surpreender pensando em usuário ou consumidor ao longo de toda a jornada mas esse efeito pico-fim ele mostra que quanto mais a gente consegue surpreender e trazer uma satisfação emoção positiva perto do final mais significativa será essa experiência mais bem avaliada ela será porque nós somos como a própria Maia Ângelo falou a gente nunca esquece o que você fez a gente sentir a gente pode esquecer o que você falou a gente pode esquecer o que você disse mas como nós somos seres emocionais a gente respeita muito as nossas emoções e o que as pessoas fazem a gente sentir e por último eu queria deixar só um último exercício eu sei que eu falei de várias ferramentas mas esse é um exercício que pode trazer essa tendência mais a longo prazo ainda o que a gente quer fazer ao longo da nossa vida é um exercício difícil de fazer vocês podem pensar até que é um pouco estranho mas é um exercício muito importante que é tentar escrever o nosso obituário de morte o que a gente quer que as pessoas falem da gente quando a gente não estiver mais aqui qual é o legado que a gente quer deixar no mundo porque se a gente tem essa consciência de novo a consciência do deadline que talvez não seja tão longe assim espero que sim mas talvez não se a gente tem essa consciência do que a gente quer fazer ainda do que qual o legado que a gente quer deixar a gente consegue detalhar quais são essas tendências ou tendências que a gente quer fazer ao longo da nossa vida que ainda dá tempo de fazer a gente consegue ter essa consciência mais apurada do que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo mais a longo prazo então é um exercício difícil porque nunca vai ter um obituário correto você nunca vai chegar pronto esse é o obituário final talvez você nunca chegue nesse obituário final mas não tem problema não tem mesmo problema na verdade é o exercício é o exercício de escrever e ter a consciência do que você ainda quer fazer é o que é mais importante porque aí sim vai dar tempo de você se planejar transformando esse objetivo final em pequenos objetivos menores eu chamo de pendências para conseguir chegar lá e é como você lidar com os dois com o foco que seria o emu e uma visão mais a longo prazo então talvez nesse obituário você vai ter vários emus que respondam no final do dia a esse objetivo final de mais a longo prazo que você trilhou e essa seria a última fórmula tentar entender qual é essa visão de longo prazo aplicar ferramentas do 10% para você poder conseguir cumprir com cada um dos pequenos objetivos tendo presença para entender os sinais para gerar esse fluxo contínuo de aprendizagem contínua e de constante aprendizagem e eu queria fazer uma última provocação prometo que esse é o último número que eu mostro na tela que eu escuto muitos pais falando que ah e os meus filhos eles jantam com o celular na mão eles não prestam atenção na gente ou os professores também reclamando dos alunos que não prestam atenção na aula que estão no celular e tal a questão não é se é milênio se é geração Z a questão é que a gente é o contexto que muda os estímulos são novos então eu por exemplo quando fiz diaria claro que várias vezes eu me desconectava da aula eu não tinha um smartphone mas eu tinha como simplesmente deitar na carteira e não prestar atenção no professor então na verdade o que falta não é o problema não é o celular o problema é como a gente se faz relevante se conectando estando presente para aqueles estímulos que esses jovens estão tendo porque são estímulos completamente diferentes dos que a gente teve e a gente só vai conseguir se aproximar e ser relevante ser mais relevante do que o celular se a gente estiver presente no momento presente tentar ser relevante para aquela pessoa que está ali que é muito mais jovem e que tem estímulos diferentes como é que a gente pode mudar a nossa aula para se fazer mais interessante como é que a gente pode mudar o nosso comportamento com o nosso filho para a gente se fazer mais relevante como é que a gente pode se conectar com ele de uma forma relevante e para fechar eu acho que é uma provocação que eu quero deixar para a nossa vida diária que a gente entra nessa rotina automática e a gente nem se dá conta daquilo que importa muitas vezes porque a gente não tem esse deadline e o deadline muitas vezes traz a necessidade da presença a pergunta é qual foi a última vez na última semana nas últimas duas semanas ou no último mês que você deu um beijo de 10 segundos no seu companheiro ou na sua companheira a gente fala 10 segundos 10 segundos não é nada é um tempo é um tempo mínimo mas para um beijo ele é muito tempo só que pensa nas coisas que importam nas relações nas pessoas que a gente ama se 10 segundos é muito tempo na nossa rotina diária que a gente entra no modo automático sem pensar talvez sim seja a hora da gente repensar a priorização que a gente está dando para o tempo que a gente tem nas coisas que a gente faz na nossa vida porque mais importante do que ficar focando nas mudanças que o mundo tem ou nas mudanças frequentes pelo qual o mundo passa mais importante do que isso é se preocupar com a nossa não presença no mundo porque a partir do momento que a gente começa a estar presente a gente começa a ver os sinais dessas mudanças e com isso a gente está menos ansioso acho que um remédio para a gente diminuir a nossa sociedade é não focar tanto nas mudanças mas em focar mais em nós mesmos como a gente pode melhorar essa presença a cada momento da nossa vida deixo essa reflexão para vocês para entrar nas férias já pensando nessas pendências tendências e como a gente pode ser mais presente na nossa vida muito obrigada por ouvir muito obrigada pela escolha de estar aqui nessa sala e essas são as referências que eu queria deixar para vocês o Finding Flow do Chico Semihai o Presença o Rápido e Devagar do Daniel Kahneman que fala muito sobre economia comportamental o teste do Marshmallow esse é o livro que eu escrevi também o Efeito Iguana que fala muito sobre as barreiras para inovar os estímulos para inovar nas empresas a partir da economia comportamental também então super obrigada e um bom dia para todo mundo estou aqui para qualquer dúvida que vocês tenham Graziella muito obrigado acho que nos deixaste aqui muita matéria de reflexão e acho que realmente como tu dizes este foi o timing certo porque vem o período de férias e o que aqui ouvimos é importante acompanhar-nos nestes dias de férias porque nos vai de certeza ver as coisas de forma diferente eu acho neste momento se calhar poucas são as perguntas porque nós tudo o que tu disseste foi fácil de compreender e de nos identificarmos o difícil como tu também disseste era mudar mas acho mas acho que também deixaste aqui algumas ferramentas para nós podermos utilizar nesse processo de mudança e e olha eu fiquei de alma cheia com esta com esta tua intervenção e e com muita matéria aqui para para pensar muito obrigado obrigado Manuela e espero que nos encontremos em breve numa outra conversa espero também muito obrigada é um momento não tem nada nenhuma novidade no que eu falei mas as vezes a gente não não percebe essas questões no nosso dia a dia né então precisa a gente parar para refletir para realmente trazer à tona essas questões e poder começar a mudar senão a gente não muda nunca fica sempre nesse infinito e um dia chega mas se a gente não fizer nada nunca chegará né exatamente eu aproveito para responder algumas questões que têm sido colocadas aqui em relação à disponibilidade desta desta deste webinar sim nós gravamos o webinar e com a autorização da da Graziella nós disponibilizaremos sim então olha houve aqui quem dissesse que este webinar foram os seus 10% de hoje e que levarão aos 10% dos próximos dias maravilhoso gostei de ouvir isso muito bom Pedro então Graziella até breve tudo a correr bem por aí tudo bem tudo certo obrigado que nos encontremos presencialmente o mais breve quando possível espero que sim Manuela estou com muita vontade de ir para Portugal a gente se vê presencialmente tomando café um bom café português exatamente obrigada obrigada a todos obrigada um abraço tchau tchau Graziella já só estamos nós acho que estamos nós e duas pessoas da APAN não é? aham então teve muita gente como foi ai não tavas a receber informações tiveram quase 50 44 para além de nós tchau 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 tchau